Música Ah, eu vou ver se o carro tá aqui, se não tiver eu vou pela água Então vai pela água, você chega e dói palito Mais fácil do que vim fazer esse caminho Tudo de volta, mano Grid, mano, o que é grid? Caramba Nossa, 20% de vida, tem alguma coisa aí? Não Eu acho que eu tinha alguma coisa que aumentava a vida, dá uma olhada lá Deixa eu ver, é mesmo, o inventário também tá cheio Deixa eu jogar umas coisas Roupinho de marinheira, sai fora Vou comer isso aqui Mas não vai aumentar a vida, não vai baixar minha fome, pelo menos Aumenta um pouquinho de radiação Deixa eu ver o que você tem de bom aqui Você não tinha nenhuma injeção, gente? Não Vocês cataram tudo, não deu tempo de pegar Felps Tá, beleza Tem um lado aqui aberto, mas nós temos que colocar carro ali pra fechar Eu tenho 50 katana aqui, não sei porquê Vou pegar uma levinha, veja dele O zumbi não entra na água? Não, ele dá a tenta dar a volta Que bom Box de juice Você não tem a gente, nada Só comida, né? É Achei uma cerquinha aqui, Felps O que você tá precisando? Precisa de vida Ah, eu encontrei explosivo, eu pensei que era vida Vou colocar uma cerquinha aqui na frente Beleza Só for garantir Só tem uma mesmo, então? Isso aqui é mochila, não precisa de mochila A mochila do nosso agente, pô Nossa, eu cheguei fora Ah, tá ali no chão ali Splint, velho O que é splint, mano? Splint? Ah Não é esse splinter? Não é esse splinter Esses negocinho aqui também tira dando pra cacete do bicho, mano Ah, vocês não sabem o que eu achei agora O cantil Então já era, fechou Achei o cantil, mano Só falta uma radiação, tá fudido Onde tá mais perto a água, aí pra trás tem? Olha eu fechando aqui, absinto Aí pra trás tem água? Acho que sim Aí, absinto, olha aqui como eu fechei O bicho passar vai tirar um dano cacete que ele gosta aí Eu vou ali, vou ali, vou ali encher o cantil, felp Pra você precisar Vai lá, enche lá, enche lá Vai encher o cantil, cadê o cantil? Cantil, cantil Não, não, é gracinha Tirar um mapa aqui Pra você ver, né? Como que quando domina a área já era Nossa, aquela água tá muito longe Ah, não, tá aqui do lado, pô Tô nadando aqui Beleza Nadando você vai chegar muito mais rápido aqui Minoses Minoses Só não vai pra outra ilha, viu? O que que eu faço com essa fita aqui? Tem umas frutinhas do capeta aqui Não dá pra pegar Tô fio Pegadinho aqui Aí eu pego a água aqui Nossa, isso é do meu jeito que nem falou mesmo Deixa eu tomar Mas tem que achar mais cantil, um pra cada, mano Deixa eu encher o cantil aqui Pronto, já era Mas tem que fazer Eu tô cercado naquela parte de treino ali, Felps Pra você não espalda mais o monstro E fechar eles ali mesmo Nossa, achei uma bolsa aqui, velho Que é GG, mano Gigante Ela tem até uns 5, velho Tá ligado? Você usando as teclas 1, 2, 3, 4, 5 Aham Ó, eu tô morrendo de fome, gente Eu vou morrer aqui Na base Demorou, tô parceu Sai, maldito zumbi Eu tenho comida aqui, Felps Não, mas eu tô longe Eu vou morrer aqui Eu tô do seu lado, maluco Não vem, mano Vem correndo Me dá logo Eu tô com 10% de vida 5 3 Nossa, o bicho tá atrás seu ainda 2 1 Morri Ah, atrás seu Ah, dead, Felps Felps, você tinha uma estrela? Estrela? É, tipo, sei lá Que porra é essa Uma barraca? Animal pelt Peltz? Ah, sim, sim Tem É o porco que eu matei Como isso aqui Nossa, 78% de envenenamento De radiação Nossa, eu faço a mínima ideia onde eu tô Eu tô no aeroporto Nossa O espalho central é lá, né? De qualquer jeito é lá Deixa eu pegar aqui Nossa, eu tô no aeroporto, velho Dinamite Cadê você, agente? Ah, eu cortei aquele caminho Que o Abicinto falou lá E tô perdido É só cortar caminho, ó, Felps Cê tá corta caminho aí Eu vou me matar aqui Tem uma bag em baixo da cama Tem um zumbi aqui atrás Deixa eu matar ele Nossa, velho Eu tô no aeroporto, mano Não, não adianta você se matar Você vai ter que vir pra cá Morrer Morreu? Ai, cacete, mano Eu não vi a porra dos grampos no chão Nossa, eu que coloquei os grampos no chão, mano Ai, meu Deus do céu Ah, o Felps tá perto mesmo Felps, aí Cheguei Todo mundo no aeroporto É, tá todo mundo no aeroporto Ninguém tá com o mapa, né? Não Não tem que saber pra quê Qual ilha tem que ir pra atravessar Qual ilha que é a gente? Ai, tipo, você saindo pela frente do aeroporto Eu peguei a esquerda Ah, então vambora Que é pra onde a estrada vai Será que dá o corte pelo ladinho? Na frente do aeroporto Vai tá aqui na frente do aeroporto Não, você não acredita que você morreu lá na armadilha que eu coloquei É um viado mesmo Ele coloca a armadilha Não, mas não é que ela não foi a outra ainda Lá dentro da casa Ah, dentro da casa É Tem uma ilha Na reta daqui Ela vai pra direita, né? Não, pra esquerda Pra esquerda ele falou É, esquerda, esquerda Esquerda, certeza? É, é Se você for ver a estrada Vai pra esquerda É, ela Felps Felps, você tá feliz, cara Você acabou de morrer Imagina a cara que tava A cara do Bicin Tem um monte de cara de brava lá Tô puto Perdi o mapa É Perdi o mapa do bagulho Ainda vou saber onde vai estar mais agora Ferrou tudo Eu vou pegar os caras Mas ela vai ter que ir nadando, mano Por que ela tá andando pela rua? Porque ele falou que é pra vir pra esquerda Então, mas nadando Ela vai ter que passar na ilha Vamos subir a montanha aqui, ó Vamos Vai ter que nessa reta aqui Passar na ilha Abandonar Ai, caramba Ai, caramba Fala que é o mar, velho Então, cara Mas peraí Deixa eu subir aqui Meio Meio Tem quatro zumbi atrás de você Pra cá e atrás do negócio Ah, deixa eu morrer Eu tô 40% Mata aqui esse zumbi Eu vou dar respawn Do lado da gente Sério? É Sério mesmo? É Ó, gente Ó, gente Olha pra trás, gente Tô aqui na montanha Eu tô vendo que eu consigo um carro aqui Aqui, essa aqui é a ilha do negócio? Ah, foi pra onde eu tava indo Então, mas essa aqui é uma ilha, ilha, né? Ou é um negócio? Não, não É parte do continente Só que eu cortei pelo laguinho mesmo Tem umas cabanas aí Cheio de lotados de zumbis Você tem alguma coisa pra bater neles? Não, não tem nada Só no drible mesmo Então, distrai aí Porque eu vou dizer se consigo achar alguma coisa aqui dentro Beleza Não, papel E uma lanterna Achei uma picareta Será que serve? Picareta Ah, o Phelps ali, ó Ó, ó vocês aí Ó, ó vocês aí Chega aí, Phelps Salva nóis Salva nóis O cara vem mais Errado que nóis A gente deve estar com 50 zumbis Em volta dele Dá pra dar jogar a dama ali É, você brincando de que eu falo da roda columbia Fala da roda de aqui Tem um armor Tem um camiseta ali Dentro Mais nada também Ó os bichos atrás seus aí, ó Mata tudo, pô Tô indo aí Vou jogar um flare ali no meio Eu vou, pera aí Eu vou jogar o meu Nossa, foi lá pra dentro da barraca Eu não acredito nisso E aí, shake, subiu Vai pra cima, bô Cheio Ele vem pra nóis aqui Mó festa rave ali Você vai ficar atrás de mim Sai aqui fora Também um Tô indo aí Ai, morri 10% Nossa, matei Ai, meu mordeiro Morde eles também, pô Não, tudo verde Deixa mais pra cá não, pô Vamos ver se é que vai pra onde Vai pro do lado Vocês tão vindo em minha direção Ou eu que tento nem você Não, a gente anda ali em círculo pra sobreviver Aí galera, pega a luz ali, ó A luz Eles não querem pegar o luz Ó, matei um porco Matei um porco Pô, na casa aqui não tem nada, gente Vamos lá ser vazado Se eu for chegar aqui, você é vazado, pô Beleza Tô indo aí, tô indo aí Mata essa turnê aqui Vamos lá, coquinho aqui Tem violência Eu tô com 10% Se não, eu matava Esses um que fica rastejando aqui Que é foda Tem isso mesmo Nossa, ninguém quis pegar a marreta aqui Peguei Só tem um taco de gol Nossa, tem tanto item assim já Já começa na situação, né, cara? É taco de golfe Agora que eu vi Caem sem gazulosos Gazulosos Vambora, gente Bora, bora, bora E essa arma aí? Acabei de achar Oh, oh, oh Felp, você tá muito longe Nossa Eu tô chegando, velho É que eu tô dando a volta num lago aqui Tá meio já na água, né? Fala a verdade, pô Só no shift da água Ou eu vou levar esse tabuleiro de xadrez aqui Tem jeito de pegar? Não Se tivesse, ia ser massa, hein? Pô, a hora que eu peguei o cantil da porra do negócio Eu morri Que triste Nossa, é verdade Pô, o bagulho tira 90% de vida Eu tava com 50% Vamos indo pela estrada ainda O Felp vai alcançar É, o Felp tá indo por ali Vai pra encontrar ele aqui, ó Na rampinha Por que que não aumenta a minha energia? Porque você tem que soltar o shift É Tá Você usa o tal shift Não é de danado, pô Eu ouvi isso aí, hein? Mas não tira a dama, então tá sucesso Eu sei Só fica mirando Tá um marinheiro sem calça Tá morrendo agora Não morri Deixa eu aumentar meio skill aqui Ahn New direction Aí Limar um pouquinho Survival Ah, gente, tá perto do posto de gasolina Nossa, né? Cássia, grava-la Cássia